Oi, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, bom, hoje você vai desabafar comigo e eu, não, não desabafar, você vai contar das suas vezes pra mim, eu vou contar também muito pra você, entendeu? Isso, então eu vou te fazer umas perguntas, tipo assim, eu vou contar pra você, que que você vai contar hoje aqui, né, essa pergunta vai mostrar pra mim, entendeu? Eu vou contar mais ou menos, é difícil, né, que enquanto fosse até mesmo, assim, eu vou deixar um pouco de spray aqui, vai dar muito pra mim, vai melhorar o anel, sim, e é isso, então eu vejo mais no canal, porque antes de começar, eu peguei essas coisas, Esse vocês, pode deixar esse daqui E essa vai ser por aqui, ai, porque não é mal de escola, tá? Então, faço isso, mas não é mal de escola, nossa, isso tem quantas, assim? Bom, o que que você faz se você é um títio de você? Como é que é mais ou menos a sua batida? Tchau, tchau. Olha, eu acordo sem horas na minha aula de escola, na minha aula de escola, nas pessoas da cidade de 185, aí eu venho pra casa, eu venho pra casa a pé de carro, tipo assim, eu ando até a esquina, aí eu me ando e busco a chave, eu falei, eu vou te levar pra minha aula de escola, aí eu vou andando com meus amigos, eles me ajudam com a minha aula de escola, me請am a casa, tenho isso, e não é porque eu sou muito obrigada a conhecer no carro, que eu sou mais bruk, aí eu chequei em casa, aí eu chequei em casa, Eu vou, aqui no outro, sou o que tá pronto pra gente fazer Eu acordo, tomo uma feita, atuado, tomo uma cabeça, com um sobricado, tomo uma coisa da minha casa Aí na escola eu pego leite, só um dos meus amigos, porque eu não lembro de porque Sempre quando eu pego leite, eu roubo um relógio e eu não esqueço de nada Aí eu não pego os meus amigos, daí eu vou voltar em casa, com um quarto de fogo Eu vou sobreviver na escola de chiclete perdido, aí depois eu lavo a louça Aí depois eu lavo a louça e meus pais, eles não gostam de tirar a mochila Eu tiro o jogo, eu tiro o jogo, eu tiro o mochila Aí depois eu acordo, aí eu vou pra academia, aí quando meu irmão tem jogo Eu vou levar meu irmão, tem jogo Aí as pessoas eu pego vendo, as pessoas eu me lembro Porque onde eu pego ela não joga, é aqui em cima de cara, é aqui em cima, é perdido Aí, os meus amigos também jogam, o meu irmão joga da 6 e meia, da 6 e meia, então a 5 e meia até a 6 e meia Aí, eu começo a ver o vídeo, a gente já acabou com o tempo Tipo, eu já gravei todos os vídeos, então Aí depois eu pergunto meu irmão quando ele tem treino Lá, eu ao alto da casa, aí eu gravo Eu gravo na parte da noite, tipo, a hora Quando eu tenho que gravar, eu consigo gravar a terça e a quarta Eu gravo a terça e a quarta, aí eu fico a segunda, quinta e sexta Sábado e sexta Quinta 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 e sexta Ai, gente, é isso Aí depois eu vou só me dar perguntas sobre ela Com umas 3 e meia, 11 horas Oh, eu tomo banhão da minha tinta Mas eu não tomo banhão Ai, é isso Também não tirem as minhas 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 chixinhas Então Eu faço assim, eu faço aqui Esse é o outro lá É o outro lá Ó, esse aqui O outro lá Esse aqui Não tá aqui Essa aqui é o outro lá A gente tem um lugar aqui onde eu moro, tipo assim, toda quinta e sábado, você encontra bem a sua de lá, que é um lugar assim, onde todo mundo vai, todo mundo, todo mundo vai toda quinta e sábado, a minha segunda, a minha segunda, a minha segunda, que é a feirinha, que tem sempre quinta, uma feirinha assim, que tem na praça, tipo assim, eu vou ver que todo mundo vai, todas as quintas, a noite mais ou menos, todo mundo vai, aí, bom, que eu adeus pra vocês, que eu ia tentar fazer um vídeo da feirinha, né, eu na escola e eu na feirinha, só que eu não sei se eu não consegui fazer, gente, eu não vou pra fazer um vídeo da feirinha aqui, então, ai, isso aí, porque assim, eu não sei lá, então, vou tá explicando isso pra vocês, ok? Porque assim, talvez, eu tô lá, mas eu lembro que eu não faço essa coisa, tá? Ok. Aí, sábado, eu acho que eu vou pra ponte, eu acho que eu vou pra ponte, 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 se você saber eu não tenho hora e nem segunda coisa, acesado, ok, você você estuda, tá? Se você não estuda, você faz minha qualidade aqui, quem que você faz. Trabalha, cê eu'll, como que tá sendo no seu emprego. Escola, curso, faculdade, ponte. Deixa eu ver. 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 ��ends a gente. E eu moro em... A gente vai pedir... Vem pra você não conhecer. Ou conhecer, não sei. Deixa eu ver isso aqui. Não sei se você vai conhecer, mas caso não conheça, eu já vou jogando com o ronco. O que vocês acham? Gente, uma coisa que eu fico tipo assim, muito abençoada muito. Eu quero dizer a vocês que toda quinta e sábado tem a praça que todo mundo vai. Mano, essa praça tem só fica... Como elas falam? Os doidos. Os doidos. Os doidos, entendeu? Os doidos. Acho que vocês entendem porque se eu falar, virar aqui ou eu tô pedindo vai continuar. Mas fica lá os doidos, não é? E tipo assim, é a praça. É a praça da igreja. Tem a igreja. A igreja. E por lá tem a praça. A igreja. É praça. Entendeu? Aí, na igreja ela tem uma roupa do lado. E tem as igrejas um bagulhete. É um altar. Parece assim. Tem esse altar aqui. Aí, tipo lá, as pessoas ficam andando de skate enquanto andando de skate. Conversando de bicicleta. Andando cor na bicicleta. Enquanto tá tendo a missa, né? Aí, gente. Eu tava com vocês. Na feirinha quinta passada. Aí, é... Eu tava com os meus amigos. Mas... Eu só... Eu tenho que ver com os meus amigos. Eu tenho que ver com os meus amigos. Aí, eu tava com os meus amigos. Daí, gente. É... De um casal. Tipo assim, eu não sei que diabos eles tavam fazendo. Mas eu não sei. Porque eles tavam literalmente assim, ó. A meia hora. E eles não... Eles não se vejavam. Eles tavam assim. Eles tavam assim, ó. Parece que eles ficavam assim. É elogiando um ao outro. Aí, não sei o quê. Aí, os meus amigos. Eles são um pouquinho. De outra pista. Aí, eles tavam passando. Quando eu tô com as almas. Engole ela. Engole ela. Tipo. Um pouco de de outra. Aí, tem a arma da igreja. A arma que vem da igreja. É a parede. A gente não tem roupa. O casal veio pra ela. E eles começaram a se pegar. Na mesma. Eles começaram a se beijar. 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 Beijar minha irmã. Aí, na igreja. Cara. Ele tava tendo pizza. Eu fiquei passada. Mas tudo certo. Que Deus. Meu Deus. Eu tava falando sobre família mesmo. Tu tava começando a falar sobre... Ai, gente. Vocês entendem? Não tem. Eu acho que é só isso. Você tem uma companhia? Que pode dar um dedo no cabelo? Eu tenho. Eu vou imaginando o cabelo com a corretora pra esse meio. Eu tenho a faixa na aqui. Eu tenho um dedo. Eu tenho um dedo no seu pedacelo. Eu acabei de tirar, né? Eu vou vestir lá. Eu não vou vestir aqui. Aí, agora, eu vou vestir lá porque eu já vestirou em todos. Eu não vou vestir, sei lá, até eu tenho um dedo. Um dedo. Eu não consigo vestir lá porque eu não consigo vestir lá. Eu não tenho a força verde. Mas bom, eu acho que é isso Você conseguiu saber um pouquinho Mas eu conheço muito Porque eu já sei Eu consegui te conhecer um pouquinho melhor Tá, agora a gente já é teste Tá, você só pede agora Beleza, e foi isso Até o próximo vídeo